Do nada a Behavior soltou a PTB da próxima DLC do Dead by Daylight. Doomed Curse é uma DLC original que traz sobrevivente, killer e mapa novo. E nesse vídeo eu vou te falar dessas três coisas, mas não foi só isso que a PTB trouxe não. Ela mexeu em vários outros killers e perks, mas isso vai ficar para outro vídeo que vou postar em breve. Se quiser já ler tudo, as patch notes estão no site do DBD e vou deixar no comentário em destaque também para você já ir se antecipando, aqui vamos falar da DLC em si. E dessa vez eu quero começar pelo mapa, pelo fato de que ele está apenas para testes e que não vai chegar quando a DLC estiver à venda, ele vai demorar um pouquinho a mais. Talvez chegue durante o evento de Natal, porque ele é um mapa de neve situado no reino de Ormond, que a gente tem hoje o resort de esqui. Esse mapa é a Mina de Carvão de Ormond. Se você viu meu vídeo recente sobre a história em quadrinhos da Legião, eu falo o que eles comentam dela lá. É um ambiente industrial que foi atormentado por tragédias inexplicáveis e você pode encontrar algumas delas passeando pelo mapa. Tem vários cadáveres por aí, me deu uma vibe total de Enigma do Outro Mundo. É um mapa imenso que brinca bastante com elevações, tem uma área subterrânea, tem escadarias. A DLC Doomed Curse deve chegar no dia 26 de novembro, mas esse mapa em si, então, vai demorar um pouquinho mais. Beleza? A survival da DLC é a Tauri Kain, ou Tauri Kain. E também é uma espécie de bruxa, no sentido em que ela está ligada ao ocultismo. A história dela é bem bacana. Muita gente ouvi que não gostou do visual, mas tem propósito aqui. Ela não é carequinha só para fazer graça, não está com piolho. Ela é uma fã da entidade. Ela tentou matar o irmão da Rádio, inclusive, a Rádio Kaur. E ela foi meio que atraída pela entidade também, algo que a gente viu ser possível no Frank Stone. Ela aqui representa um fanatismo religioso. Curti bastante a história, que a gente também vai comentar em vídeos. Mas o que importa mesmo, por enquanto, são as perks e, meu amigo, vai dar briga. A primeira perk dela é até ok. Ela se chama corte limpo. Se você curou completamente alguém, a perk ativa. E quando outra pessoa vier te curar, você pode cancelar essa ação e ativar uma espécie de seringa, que vai te deixar quebrado, mas te curar sozinho nos próximos 60 segundos. Lembra aquela perk do Trevor, o Momento da Glória? E não, não dá para reduzir esse tempo com vigília. Basicamente, você fala para a pessoa que está te curando deixar quieto. E vamos fazer um gerador, que enquanto isso, corte limpo, vai me curar sozinho. Depois de 60 segundos, eu estou curado. É interessante. Pode economizar, então, vários segundos. Você escolhe se ativa a perk ou não. Então, não é igual a do Trevor, que pode atrapalhar uma adrenalina seu, por exemplo. A segunda perk é uma invocação de porão. Invocação Corvos Traiçoeiros. Sim, parecida com a da Sable, você vai para o porão, fica 60 segundos fazendo o ritual. Pode ser menos se outros te ajudarem. Quando o ritual acabar, você fica quebrado pelo resto da partida. Só que recebe um bônus no lugar. Dessa vez, se qualquer survivor estiver no raio de terror do killer e o killer passar perto de um corvo, todos os survivors da partida verão a aura do killer por 2 segundos. Lembra a classe do batedor do 2v8, que servia para caguetar o killer para os outros serves. Mas aqui, você tem um trabalho hercúleo de ficar 60 segundos no porão e depois ficar ferido para sempre. E também não é grandes coisas. Eu fiz uma partida e revelou a aura do killer umas 5 vezes e só por 2 segundos. Se eles melhorarem numericamente ou mudarem o requisito de ativação, tirar isso de perturbar Corvos e ser outra situação mais comum de acontecer, pode ser que venha a valer a pena. Por enquanto, se você não gosta de aranhas tecelãs, essa aqui vale menos ainda. Um detalhe, se você levar tanto aranhas tecelãs da Sable como corvos traiçoeiros, você vai ter que escolher qualquer que o ritual aplique os efeitos. Não é igual um boom totem que vai tudo de uma vez. Você não pode ativar as duas ao mesmo tempo no mesmo ritual. Mas quando acabar o primeiro ritual, pode começar outra perk que faltou e aí sim as duas vão ficar ativas. Se for com um SWF, uns 3 no porão para dar aquela agilizada, pode compensar. Quem fez o primeiro ritual já vai estar quebrado mesmo, o que é um peido para quem já está. E a última perk é a polêmica. É a treta, vai dar briga, vai dar caô. Ela se chama suportar o fardo. E ela permite que você pegue um estágio de gancho de alguém. É uma perk altruísta. Você não pode estar no seu death hook, ou seja, não pode já ter ido ao gancho duas vezes ou ter ficado tempo demais no primeiro enganchamento. Quando outra pessoa estiver no gancho, você tem a opção de, quando for salvá-la, remover o estágio de gancho dela e dar para você. Ou seja, tem uma mag no gancho, é o segundo gancho dela. Eu vou lá, uso suportar o fardo. Eu também já fui enganchado, mas só uma vez. A mag vai sair de lá como se tivesse só um gancho. E eu como se tivesse no death hook. Quando for meu próximo enganchamento, eu morro direto. Mas a mag pode ir mais uma vez antes do sacrifício. Isso muda muito a dinâmica do jogo, não só como um excelente anti-tunneling. É uma perk para quem joga com amigos também tirar muito mais proveito. Mas dá para pensar em outras coisas também. Você ao usar a perk, toma uma punição, fica sob o efeito exposto por 20 segundos. Então não é a melhor das ideias fazer na cara do killer, caso esteja saudável. Mas é muito forte e vai ser a perk polêmica da vez. O killer consegue perceber que você usou essa perk. Fica ali o ícone na HUD com o enganchamento trocado. Ele fica dourado. Pensando aqui, ainda preciso testar, mas será que em duo, a minha dupla tendo libertação, a perk do Adam, ele consegue usar essa perk mais de uma vez? A libertação? Em termos gerais, você pode ter o mesmo survival indo para o gancho 5, 6 vezes. É bem doideira essa perk. Já a killer é a Houndmaster, a mestre da matilha, e ela é uma capitã pirata. Inclusive, ela murmura umas cantigas navais no lobby. A lore dela, pelo que eu entendi, não tem muito a ver com a da survival. Ela tem o raio de terror normal, 32 metros, uma velocidade padrão, 4,6 metros por segundo, e ela é alta. O seu poder é soltar os cachorros, literalmente. O design inicial dela já tinha vazado um tempo atrás, com cabelos brancos, e o rumor era que o poder dela lembrasse o Chop do GTA V, o cachorro do Franklin, e realmente lembra. Você tem um cachorro e pode dar ordens ao seu cãozinho. O nome dele, inclusive, é Fofu, que é um bote que sempre te acompanha. Você pode mandá-lo patrulhar uma área, apontar um gerador e ele vai até lá. Quanto mais longe for o destino, maior o alcance do radar que fica do lado dele. O caminho que ele faz até o gem, ou até o lugar que você pediu para ele ir, deixa uma trilha, que enquanto a mestra caminha, sob ela, fica mais rápida. Quem for pego nesse radar, vai ter um instinto assassino revelado, inclusive um marcador na tela, que parece uma mordida, vai aparecer na HUD. Quem tiver marcado e for machucado, vai entrar diretamente em feridas profundas, vai precisar se reemendar. E quem já estava ferido, vai ter um gemido de dor maior, e as poças de sangue ficarão mais fáceis de se enxergar quando o doguinho o rastrear. O segundo poder é com certeza o mais interessante, que é o de vai pegar. Ele gera uma trilha também, mas com menor alcance, em que o cachorro dispara em linha reta. Se tiver paletes ou janelas, ele pode saltar por elas. Quando ele termina a disparada, você tem um pequeno período para ajustar uma segunda disparada, tipo o lobo do Drácula virando para ajustar o dash. Aqui você meio que entra na mente do doguinho por pouquíssimos segundos e ataca novamente. O que importa é que acertando um Survivor, o cachorro morde e começa a arrastá-lo na direção do killer. Não sei se bugou, mas teve uma vez que o Survivor estava pulando, na verdade eu que era o Survivor e estava pulando, o doguinho me pegou e me mordeu direto, e não pareceu ser complemento do killer. Então acho que nas animações de pulo, ele já machuca diretamente. É parecido com o arpão do mercenário. Ele vai puxando então o Survivor na direção da mestra. Tem que tomar cuidado, o Survivor demora bastante até para se soltar desse golpe, mas se passar por baixo de pallet, pode jogá-la e atordoar o dog ficando livre fazendo isso. Então é interessante, mas eu não sei se o servidor da PTB está muito lagado ou a detecção do dog que não está mais precisa do mundo. Às vezes você dá o comando para ele, ele fica preso em uma parede, cancela, você tem que então esperar o cooldown. É bacana usar o rastreio para proteger geradores, dá até para fazer com portões de saída. fica igual o ícone do teleporte do Fred para você mandar o dog para lá, mas quanto mais longe você manda ele, mais tempo também demora para ele voltar até você. Sinceramente, do jeito que está na PTB, não está uma killer fluida. Não sei se são bugs, mas eu não vejo sendo uma killer super popular se ficar desse jeito. Lembrando que killers como Asker e Flagelo também eram bizarríssimos na PTB em matéria de colisão e consertaram depois, mas aqui está me dando uma vibe meio gêmeos, meio cavaleiro, que tem esses bots que trabalham para você ou então tem uma troca de personagem, mas sem a opressão desses dois. Ela aqui parece requerer bastante noção espacial e tentar driblar o survival. Bota o cachorro indo para um lado e você vai do outro e pimba. Algo que esses dois killers que você tem mais cedo fazem também de maneira mais fácil e talvez até mais letal. Vamos às perks dela. Uma delas é um gancho branco, se chama Bússola Irregular. O efeito é ok, você vê a aura do gerador com maior progresso após enganchar alguém. Se o seu objetivo é aplicar um pop ou for um killer de teleporte, é bem legal, mas o mais legal também é que ela transforma ganchos que são normais em ganchos brancos quando o survival for desenganchado. Então se eu tenho essa perk e ressonância da dor ou então eu não quero usar o ressonância agora ou os meus ganchos estão super longe, eu coloco esse survival num gancho normal e da próxima vez algum outro server voltar para essa área, esse gancho virou o gancho branco graças à bússola irregular. Claro que aí vai uma build inteira, mas não tem efeito base ruim. Principalmente naquele início de jogo, você criou uma zona com gancho branco que pode ser útil mais para o futuro. A segunda perk é um mini Coup de Grass, se chama Trovão Estrondoso. Se você cair de uma altura minimamente elevada ao estilo queda equilibrada da Nia, os seus golpes normais chegarão mais longe pelos próximos 15 segundos. Então é situacional de mapa. Não vejo muitas pessoas usando essa perk, mas está aí, pode ser útil, sei lá, no porão, você já desce a escada ritando e acerta um survivor antes que ele faça um resgate. E a última perk é uma tormenta implacável da Sadako, só que para cura. O seu nome é Sem Piedade. Caso um survivor esteja se curando sozinho, nos últimos 25% da cura ele vai começar a receber skill checks difíceis. E se errar ou interromper, ficará sob efeito quebrado por 30 segundos, o que eu suponho reseta também a cura dele. Volta para 0% quando esse efeito acabar. A questão é que tem muita perk para cura altruísta hoje em dia. A Biriba até soltou um dado recente que mostra que os survivors curam uns aos outros uma média de 4 vezes na partida beirando a 5. E curam a si próprios apenas uma vez. Média. Quando eles souberem que a perk está em vigor, ou eles acertam os testes de perícia ou param nos 73%, 74% para ver outra pessoa e ajudar o final da cura. Aí pode entrar uma hemorragia da vida, não sei. Pode ser interessante com builds de cura impossível, mas seria muito melhor se funcionasse para curas altruístas também, ainda que mexessem um pouco no efeito e na porcentagem. E essa é a visão inicial da DLC Doomed Curse. Eu preciso testar ainda os complementos, por isso não vou comentar ainda, mas pode apostar que teremos muito conteúdo dela nos próximos dias. Então se liga no canal, um forte abraço e até mais.